Só para contextualizar, eu sou lá da UFRPE, sou professor do Departamento de Computação, como o professor Oiti falou, e lá no Departamento de Computação nós temos dois cursos, que é o bacharelado e a licenciatura. E aí as coisas, às vezes a gente acha que as coisas acontecem por coincidências, mas eu tive uma coincidência muito feliz de ter terminado uma pós-graduação também em Computação Aplicada à Educação, na USP de São Carlos, no formato também de Educação à Distância, e aí me abriu a mente com relação à Computação e Educação, e aí foi quando eu dei uma pivotada de área. Ainda estava aí na minha bio trabalhar com análise de desempenho de sistemas computacionais, mas hoje praticamente eu estudo tecnologias educacionais. Então o mestrado e doutorado foi em análise de desempenho de sistemas computacionais, e agora eu estou me debruçando na área de tecnologias educacionais. E aí foi quando ainda, terminando o doutorado, me inscrevi nessa pós sem o meu orientador saber, porque se ele soubesse, ele acho que não ia deixar nem eu defender o doutorado. Então eu caladinho lá, finalzinho de 2019, me inscrevi nessa pós, aí defendi o doutorado, aí terminei essa pós, e aí quando surgiu o convite da pós-graduação em Educação Digital, eu disse, é um prato cheio para mim. E foi tão interessante que eu trouxe só essa figura aqui para a gente fazer uma pequena provocação, ela pode trazer várias reflexões para a gente, enquanto professor, professora, como a gente foi provocado. Eu coloquei até a palavra provocação na pergunta que eu fiz na roda inicial, que é o quanto a gente precisa ser provocado para a gente melhorar as nossas práticas pedagógicas em sala de aula. E aí eu fiquei sempre inquieto, como é que eu posso melhorar a minha prática em sala de aula? O que é que eu preciso fazer? Então não faz sentido para mim eu sair de casa, fazer uma aula e não sair bem. Tudo bem que nem toda aula é a melhor aula do mundo, mas eu sempre fico me questionando. E aí quando eu olhava para esse formato de aula, eu ficava, e agora o que é que eu vou fazer de diferente para uma geração que é diferente da minha geração, que foi diferente à geração dos meus professores, e que será uma geração diferente daqui a pouco, daqui a 5, 10 anos, porque a velocidade está muito rápida com relação à produção de conhecimento e informação. Então a gente precisa andar rápido, porque a informação corre muito rápido. E a oportunidade que eu tive, assim como os outros colegas tiveram nessa pós-graduação, deu para a gente esse norte de que dá para fazer mais coisas legais com coisas simples, coisas que de repente não são tão custosas. Logicamente que a gente precisa de infraestrutura, mas certas coisas dá para a gente fazer uma inovação em sala de aula e fazer algo legal. Tranquilo? E dá um salto, por favor, no próximo. E aí só para trazer um recorte, que como a professora Diana também me reconheci na fala, por estar sempre pesquisando, o algoritmo do Google vai te oferecer resultados relativos àquilo que você anda consumindo. Então, não lembro exatamente se foi esse, mas aí eu tirei um print dessa notícia, porque foi mais ou menos algo nesse sentido que apareceu para mim, eu disse, fantástico, e aí até marquei aí porque me identifiquei bastante com a ideia. Uma pós-graduação em educação digital, totalmente AD, em um ambiente virtual, utilizando recursos midiáticos distintos, e trazendo de forma gratuita, que é o mais importante para que a gente possa potencializar. E aí está de parabéns ao IFMG, o Senai, o CETEC-MEC por essa iniciativa. Então, vamos lá para o próximo. Se você puder clicar no mais, eu sei que é um pouquinho distante, mas se você conseguir clicar, eu agradeço. Aí é só o objetivo competência, que aí quando eu abri lá o edital da pós-graduação em educação digital, eu achei fantástico. E aí só para vocês terem uma noção, essa ferramenta que eu utilizei foi uma ferramenta que eu conheci no curso, que é o Genialy. É uma ferramenta gratuita, tem uma versão paga também, mas ela dá uma interatividade bem interessante quando a gente vai criar apresentações. E aí essa foi uma ferramenta que eu conheci dentro do curso, e hoje eu utilizo ela. Dentro das minhas práticas, nos projetos, quando eu vou fazer alguma entrega de resultado, eu saio um pouquinho do paradigma do PowerPoint ou do Google Apresentações, e aquela coisa, saí da zona do conforto. E aí fui conhecer essa ferramenta, é uma ferramenta fantástica. E aí, enfim, como ele está lá, acho que distante, talvez não consiga, se você conseguir clicar no mais, beleza, se não conseguir, beleza. Tudo bem, não tem mistério, não. Só para a gente ver aqui, objetivo. Então, capacitar profissionais para desenvolver práticas de ensino para um novo cenário de educação digital. Ou seja, está posto, o cenário é esse. Então, muito antes da pandemia, como foi bem colocado, Antônio, não é? Muito bem colocado, antes da pandemia, a gente já estava nesse contexto de mudança de paradigma, mudança de postura dentro de sala de aula. A pandemia, ela veio para mudar vários comportamentos nossos, vários, não só educacional, mas, enfim, saúde pública e por aí vai. E aí, dentro desse contexto, eu me identifiquei bastante com essa proposta. Pode fechar, amigo, por favor. Aí pode ir para o próximo. Práticas Pedagógicas Inovadoras. Inovação, para mim, é um nome que me deixa animado. Eu gosto de trabalhar com inovação. Coincidentemente, em paralelo, eu estava até conversando com o Mônica, eu fui convidado para trabalhar em um projeto de pesquisa na parte de inovação, de gestão de pessoas, aí juntou tudo. Então, as coisas foram acontecendo. E eu pude desenvolver também certas competências que foram listadas dentro das unidades curriculares. Então, assim como foi apresentado, a gente tinha esses cinco itinerários, onde cada itinerário desse tinha um conjunto de disciplinas. E, por incrível que pareça, cada um desses itinerários, eu consegui extrair práticas e modificar a minha prática pedagógica dentro de sala de aula. O Mindset Digital, como foi colocado inicialmente pelo Mike, pelo Frank, perdão, sobre as soft skills, estão importantíssimas. A gente trabalhar liderança, autonomia, comunicação. Então, a gente trabalha muito as competências técnicas e acaba, às vezes, esquecendo dessa relação pessoal. Como é que a gente se comunica bem? Como é que a gente leva um conhecimento de maneira simples e prática para que qualquer pessoa possa entender? E aí, dentro de uma dessas aulas, eu lembro que uma coisa que ficou bastante forte para mim, eu não sei exatamente se foi num PDF, se foi num podcast, porque as mídias eram bem distintas, ou se foi num vídeo que foi colocado que se a gente não conseguir explicar algo mais simples possível para uma criança de 5, 3 anos de idade, como é que a gente vai explicar para um adulto? Que vai colocar vários questionamentos, vai colocar mais criticidade em cima disso. Aí a gente vai lá para a jornada digital e conexão digital com várias ferramentas, a parte de avaliação e feedback é super importante para mim, avaliação formativa, somativa, diagnóstica. A gente vê muito, que foi até colocado como um ponto só de avaliação, mas para você ver como a gente ainda carece disso, de formatos avaliativos que, de fato, possam quantificar a aprendizagem. Porque a gente, beleza, passamos por vários itinerários, mas tem certos conhecimentos que só vão ser solidificados daqui a um ou dois anos, porque a gente vai ter esses insights a partir do momento que a gente tiver outras experiências que possam fazer lembrança daquilo que a gente viu. Então, como é que eu vou quantificar de maneira avaliativa? Então, seria muito pequeno a gente avaliar só em um dado momento. Então, certamente, vão ter coisas que a gente viu aqui, professor Maria e Diana, que daqui a seis meses vão começar a fazer sentido para a gente, porque a gente vai ter uma conexão que vai lembrar aquilo que a gente viu em uma prática de ensino. Aquilo fez sentido, agora eu aplico. E aí, como é que eu vou ser avaliado se eu já passei? Já se passou um ano. Então, não tem como avaliar. Então, veja como é complexo avaliar de maneira quantitativa se você está bom regular ou ruim dentro de uma proposta pedagógica. Então, dentro também dessa unidade curricular de avaliação, de feedback, eu pude provocar e modificar a minha prática pedagógica. Então, eu construo dentro de sala de aula a avaliação com os estudantes. Eles que constroem, eles que avaliam a própria produção do conteúdo. E é tão interessante que nós tivemos a oportunidade de utilizar as várias mídias. E aí, eu deixo a vontade para os estudantes escolherem as mídias que eles querem produzir os conteúdos dentro da unidade curricular. Só para pontuar, para você ver a história das coincidências. Duas unidades curriculares que eu atualmente tenho, que é a introdução ao ambiente virtual de aprendizagem. Ou seja, está de parabéns ao design da produção do conteúdo. Se puder passar mais um, por favor. Um ambiente muito, muito legal. Muito intuitivo. muito intuitivo do Senai. Como eu falei, já passei por outros cursos de EAD e não vi algo igual. Não vi. Não é querendo levantar demais a bola, mas é isso. O ambiente está muito bem estruturado, com o design bem feito. Consegue passar mais um? Aí é só a entrada do login. Já dá uma animada para você logar no ambiente. Passa mais um, por favor. Está ali a professora Mônica. no print da tela. Obrigado, professora Mônica. Está aí. Bem estruturado dentro do Moodle, que é a plataforma do ambiente virtual de aprendizagem. Passa mais um, por favor. E aí eu fiz um gifzinho só para demonstrar. Porque, assim, se você não soubesse acessar um ambiente, nada. Nunca entrei em um ambiente virtual de aprendizagem. Tinha um conjunto de informações explicando passo a passo para você saber o que era que tinha de navegação, de conteúdo para você visualizar, para você ler. Então, assim, muito bem trabalhado, com muito cuidado e carinho. Você percebe que o pessoal trabalhou com muito cuidado para que toda a informação pudesse ser chegada e ser desenvolvida com os estudantes que fizeram parte dessa pós. Então, a gente podia navegar aí e o mais legal é que eu também, igual a professora Diana, volta e meia eu entro no ambiente. Eu fiquei, meu Deus, será que vai ficar aberto ainda? Está aberto, né? Que bom, que bom que está aberto. Porque eu sempre entro ainda para assistir uma aula, revisitar algum conteúdo. Então, assim, muito, muito rico o conteúdo que foi disponibilizado. Pula mais um. E é isso, assim, está aqui meu contato de e-mail, Instagram. Eu adorei, assim, eu só tenho a agradecer a oportunidade do professor Oiti e de Mônica por ter participado. Então, assim, como eu falei, de todas as unidades curriculares que cursamos dentro da pós, eu consegui absorver um pouquinho de cada uma delas e modificar a minha prática pedagógica em sala de aula. Então, desde lá, aprendizagem significativa, onde, como é que eu vou levar um conteúdo que não vai fazer sentido para um estudante? Então, imagina lá a professora Maria Diana, onde tem limitação de infraestrutura em sala de aula. Então, ela tem que adaptar a aula dela para o contexto do estudante. Então, lá na minha unidade curricular de educação à distância, introdução a ambientes virtuais de aprendizagem, eu preciso trazer o contexto da realidade do estudante. O que é que você gosta de fazer? Vamos lá aproveitar isso que você gosta de fazer com esse conhecimento que a gente vai ver aqui agora. E aí, nesse contexto, a gente consegue desenvolver essa competência. Então, por mais que, de repente, Julinha ache legal um certo conteúdo, uma certa prática, mas eu preciso entender qual é a necessidade real daquele estudante. Porque não é Julinha que está no foco, é o estudante que tem que estar no foco da aprendizagem. Então, quando a gente sai desse papel e a gente inverte o protagonismo para o estudante, a gente consegue desenvolver e levar, de fato, ali o protagonismo para o estudante. Então, enfim, jogos digitais têm várias experiências legais que eu levei, seja em uma atividade, seja em uma prática curricular, nas minhas unidades. E o mais legal, como eu ainda estava na coordenação do curso de licenciatura, eu pude provocar vários professores sobre a pós em educação digital, vários estudantes, eu abria um ambiente virtual, porque, como eu estava com a unidade curricular de educação à distância, então eu abria um ambiente virtual e os estudantes ficaram maravilhados com o ambiente. Tanto que, assim, ficavam perguntando, até perguntei à Mônica, Mônica, vai ter outra turma? Aí, Mônica, a gente precisa ainda finalizar, está relatório e análise. Tanto que surgiu, apareceu, acho que foi a Universidade Virtual do Paraná, provavelmente não vai chegar aos pés do que o Senai ofereceu junto com o IEF de Minas Gerais, mas façam, se inscrevam, porque é uma oportunidade de se desenvolver. Porque, a partir do momento que abrir uma nova, vocês vão poder se inscrever. Então, para o curso da licenciatura que eu faço parte, eu vejo com ótimo potencial todo o conteúdo que foi desenvolvido, porque, ano passado, só para concluir, teve a aprovação do PARIC, do ensino da computação, no ensino básico. Então, imagina só, todas as licenciaturas, a professora licenciatura em matemática, licenciatura em física, química, história, português, pedagogia, e existem poucos cursos de licenciatura em computação. Então, não vai ter gente para dar aula de computação, de robótica, de pensamento computacional, de cultura digital, de mundo digital que faz parte lá dos itinerários da BNCC. Então, não tem gente específica do ponto de vista de computação, mas a gente pode capacitar todos esses professores para se desenvolver e levar esse conhecimento para todos os lugares do nosso Brasil. E é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.